O basquetebolista Ivan Almeida foi apresentado esta terça-feira como o novo reforço do Sport Lisboa e Benfica para a presente temporada. O extremo internacional diz-se feliz por estar em Portugal e representar um dos grandes da terra de Camões. O internacional cabo-fortiano manifestou alegria ao anunciar que vai jogar pelo Benfica esta temporada. Aos 32 anos, Ivan Almeida vai utilizar o número 96 do Clube de Basquetebol das Águias em honra ao seu irmão Joel Almeida e o seu número habitual, o 6, que usa da seleção de Cabo Verde. O atleta espera poder ajudar o clube encarnado a alcançar os objetivos preconizados para esta temporada e disse esperar contar com o apoio dos fãs neste seu regresso a Portugal. Ivan Almeida está de volta a Portugal depois de rescindir o contrato por mútuo acordo com os polacos do Anwil, onde esteve nas últimas temporadas, pelo que vai conhecer, o quarto clube nas terras lusas, depois de a ter alinhado pelo Sampaense, Vitória de Guimarães e Galitos. A nível internacional, já jogou pela Universidade de Stonehill, nos Estados Unidos, e no Chorale-Rouane Basketball da Primeira Liga Francesa, assim como na Estónia e na Polónia. Depois de um ano 2021 muito difícil, em que foi duas vezes à sala das cirurgias nos dois pés, Ivan ainda conseguiu representar Cabo Verde no Afro Basket, ajudando o país a alcançar o quarto lugar. Neste regresso a Portugal, Ivan Almeida vai ter a companhia de Betinho Gomes, cavordiano internacional por Portugal.